Fala pessoal, 100% Algodão, aqui é o Dodi mais uma vez E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui duas funcionalidades secretas Que descobriram recentemente aqui no PS5 É engraçado essas coisas, porque parece que a galera tem que ficar descobrindo Não tem um manual, um tutorial A Sony, com essa era de YouTube, podia fazer uns videozinhos explicando algumas funcionalidades do Playstation Bom, mas vamos lá As duas tem a ver aqui com o controle DualSense A primeira é como desligar o controle apertando o botão, o PS button aqui Se você segurar ele por alguns segundos, ele vai ser desligado automaticamente O que é interessante Claro que o pessoal reclamou, que sentiu falta de quando você segurasse o botão, igual o PS4 Que dessa opção do console desligar Pode ser que pra frente eles mudem essa funcionalidade Ou coloque de uma outra forma Mas tá aí a dica E a segunda dica Tem a ver com o botão de baixo, o botão de mutar o microfone Muita gente elogiou na época que se você aperta o botão aqui Você consegue mutar o microfone, isso é muito útil quando você tá aí online com os amigos Mas tem uma segunda funcionalidade que se você segurar ele também Ele desliga completamente o som do Playstation, o que é muito legal Se você for pensar aí que você precisa dar um mute assim rápido pra atender uma ligação, uma coisa assim É bem interessante, beleza? Então é rapidinho essas dicas que eu queria dar pra vocês Podem testar aí, eu já testei aqui, funciona legal Tá? No console E se houver mais dicas recentes agora que a galera for descobrindo Eu deixo aí um vídeo pra vocês, beleza? Deixe seu comentário, deixe seu like se gostou do vídeo E se inscreva no canal Vejo vocês no próximo Valeu!